Dia 28 de abril tem música na veia ao vivo e pela terceira vez do nosso programa, Joilson Oliveira. Tenho 40 anos, fui aí há 23 anos na música, comecei bem jovem, partalhando de lá pra cá, com meu parceiro Lino. Há muito tempo a gente começou a fazer o Somzinho Massa, já passei por vários grupos, Adonis, Cavaleiros do Arrocha, e agora Joilson Oliveira tocando carreira só, já passando pela Fecha da Banana, tocando nos espaços aqui em Tancredo, Santa Fonte de Jesus, Valença, Feira de Santana, fizemos o Som João aqui em Tancredo Neves, já tocamos o Som João de Cor de Pedra, a Fecha da Banana. Hoje eu não estava tocando, parei o tempo de tocar profissionalmente, por conta de um tratamento que eu estava fazendo de saúde, mas agora estou retornando. A música começou na minha vida, através de uma brincadeira, cheguei no espaço, como acredito que muitos músicos, chamo ele pra te dar uma canja, e aí eu fui, e o primo também estava iniciando, toca teclado, e aí me chamou pra dar uma canja, e dali a gente já montou um grupozinho e já ficou tocando, e aí eu não vivo de música. A música é um lazer pra mim, eu gosto de tocar nos barzinhos, fazer aquela fá com os amigos. E a terceira vez que Joilson Oliveira participa do programa Música na Veia, sou irmão da apresentadora, com todo orgulho, né? Baita apresentadora, programa estourado, e estamos aí, programa show de bola, que está revelando os talentos de Tancredo Neves e região.